Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Espero que investindo muito melhor o dinheiro de vocês. E hoje eu vim fazer algo aqui que vocês me pedem muito, que é falar sobre um fundo imobiliário que eu gosto e como investir na prática. Hoje eu vou comprar esse fundo imobiliário com vocês aqui através da minha corretora. E por que eu tô falando de fundo imobiliário? Porque a gente teve uma queda do que, André? Da taxa selic. Da taxa selic! Então a gente tá começando a olhar muito pra renda variável. E uma das coisas que as pessoas têm olhado são os fundos imobiliários. E hoje eu vim contar pra você qual será o fundo imobiliário que a Carol gosta e como comprar na prática, tá bom, gente? Mas antes, a gente quer ver o Brasil voar, né, Catoche? Decola, Brasil! A gente vai pedir o seu like, porque a gente sabe que você é uma pessoa incrível que está aqui no nosso canal. A gente vai pedir pra você ativar o sininho para que você receba novos vídeos que são muito interessantes e, por favor, você aí compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Sabe aqueles grupos que tem de mãe, vó, que o pessoal manda? Bom dia, boa tarde? Então, nesse grupo você agora vai mandar conteúdos de educação financeira, certo? Bom, meus amores, antes de comprar esse fundo que eu gosto, eu vou falar um pouquinho dele pra vocês, tá bom? O fundo imobiliário que eu gosto e que eu vou comprar hoje na prática, junto com você, é o HFOF11. O HFOF11 é conhecido como FOFs, por quê? Porque ele é um fundo de fundo. Ou seja, é um fundo que compra outros fundos imobiliários e muitas pessoas, pra começar, gostam dos FOFs. Esse fundo é um fundo de gestão ativa, o que significa que o gestor pode buscar maiores rentabilidades, né? Dar uma olhada aí no mercado e fazer com que o fundo tenha uma rentabilidade positiva. Os fundos imobiliários, eles têm um índice, tá? Que é o índice IFIX. Assim como as ações, elas também têm um índice que é o índice Ibovespa. O HFOF11, ele tem uma entrega de dividendos bastante positiva em relação a fundos grandes que estão aí no índice IFIX. E o que que esse fundo faz, gente? O que que esse gestor faz? Ele encontra fundos mais baratos, consegue vender esses fundos mais caros, o que gera mais capital e aí ele consegue gerar o lucro maior e distribuir entre os cotistas que fazem parte aí do HFOF11. Só pra vocês terem uma ideia, no ano de 2019, o HFOF11, ele entregou uma média de 12,22% de dividendos. Não quer dizer, tá, gente? Por isso que a gente sempre fala, estude bem o fundo, veja aí a lâmina de pelo menos três anos, porque rentabilidade passada nem sempre garante a rentabilidade futura. Por isso, vá lá e dê sempre uma checada no fundo. Tu deixa na tela aí, Catoche, o site Fundos Explorer pra estudar o fundo. O HFOF11, gente, ele tem um valor de mercado de 1,08 bilhões. É um dos fundos que tem maior valor de mercado hoje aí dentro dos fundos imobiliários. O valor patrimonial do fundo é de 112,9. O valor da cota no momento desse fundo, né, do HFOF11, que eu gosto muito, particularmente, você gosta, André, do HFOF? Gosto. Tem na carteira? Tenho na carteira. E você, Catochinho, tem na carteira? Mas vai ter. Sabe quanto que é a cota pra você ser desse fundo? A cota inicial hoje, no momento, uma cota R$118,50. Ou seja, dá pra sobrar R$118,50 e ter uma cotinha desse valor aí, desse fundo que é bastante valioso, né? E aí vem aquela pergunta que todo mundo se faz, né, André? O que que é o preço sobre o valor patrimonial do fundo? O que que esse índice faz, gente? Só pra vocês saberem, quando vocês forem pesquisar aí sobre os fundos, ele mostra se o preço da cotação tá caro ou não em relação ao valor patrimonial do fundo. E no caso desse fundo, para a nossa grande alegria, ele está sendo negociado 5% a mais do valor patrimonial. Quanto mais próximo de 1 esse indicador, significa melhor. Em janeiro agora, de 2020, teve algumas correções dos fundos imobiliários nos valores. E aí as pessoas se perguntam, meu Deus, o que fazer? Pra quem tem medo, né, pra quem tá inseguro, é muito positivo que você comece aí pelos fundos de fundos. Os FOPS. Por quê? O gestor, ele estuda, ele tá lá o tempo todo e ele já pode diversificar o fundo de forma que ele tenha mais rentabilidade. O gestor, ele administra o fundo pra ter maior rentabilidade. Você que tem esse medo, meu amor, não tenha... Ai, quase quebrou. Mas pode pôr isso na edição, é legal. Então perde o medo e vamos começar sim a olhar para a cara dos fundos imobiliários, ok? Tem uma novidade maravilhosa hoje aqui. Vocês não acreditam o que a nossa querida Nova Futura fez. Pra quem abrir a conta através do nosso link, vai ganhar no Vasco. Corretagem zero. Corretagem zero. É isso mesmo que você ouviu? Para ir lá e comprar fundo imobiliário, uma salva de palmas para o nosso querido, seu Joaquim, etc. Todas as pessoas da Nova Futura que fizeram isso por nós. Então se abrir pelo meu link que eu vou deixar aí na descrição, corretagem zero. Deixei um vídeo pra vocês aqui, tá? Como abrir a conta gratuitamente, digitalmente, rápido, né? Sem nenhum trabalho. Na Nova Futura, tá bem aqui o vídeo se você tiver dúvidas. E aqui eu vou abrir o meu Home Broker. Por quê? Carol, como é que eu faço pra comprar fundos imobiliários? Você vai comprar fundo imobiliário da mesma forma que você compraria ações. Então você vai acessar o Home Broker, tá? Já abri aqui o meu Home Broker, né? Porque eu vou comprar na prática com você o fundo imobiliário, o HFOF11. E vamos colocar aqui, pessoal, papel. A gente vai colocar HFOF11, né? Que é o papel que a gente quer. Ele já aparece aqui embaixo, né? Alguns dados, variação. E do lado dessa palavrinha aqui, última, a gente tem uma espécie de reverter para cotação rápida. Esqueci meu óculos. E aí, gente, nós temos aqui os dados do fundo e vamos colocar na letra C. Ela é até laranjinha, que é pra dar um tchan, sabe? Aquele tchan. Você fala, hum, aqui tá bom pra mim. Aí você aperta o Czinho, que quer comprar. Hoje, gente, eu vou comprar aqui oito cotas, mas você pode comprar 10, 15, 20 e assim por diante, ok? Hoje eu vou colocar oito. Oito cotas desse fundo. E já aparece aqui o valor, tá, gente? Porque como o preço tá 118,33 no momento, o valor total está em 946,64 reais. Então você aí, perceba, meu amor, que você não precisa de um valor altíssimo pra comprar cotas desse fundo ou de outros fundos, tá? Eu comprei aqui com 946 reais uma quantidade de oito cotas desse fundo. Tá bom? Você que tá começando, que quer ir com um pouco menos, que tem menos capital. Coloquei aqui, vou colocar minha assinatura digital, né? Quando você faz lá o seu cadastro na corretora, você tem a sua assinatura digital. E aí eu vou apertar essa palavrinha maravilhosa que se chama comprar. Comprei, apareceu enviar ordem aqui na tela? Sim, enviar ordem. Estou satisfeita pro fundo, vou comprar. Sim, pronto, já comprei. Pronto, meus amores, nós compramos aí a cota, né? As cotas que nós queríamos do HF11 e os dividendos começam o mês que vem a cair na minha conta algo maravilhoso. Então você viu, meu amor, que não é tão complicado, não é tão difícil como parece e que você não precisa ter um alto valor. Então você tem uma lição de casa, você tem três lições de casa pra fazer. Nesse vídeo, eu vou deixar três links pra vocês. O primeiro é o link pra você abrir a sua conta já na corretora, através do meu link, porque você vai ter, ó, Vasco na corretagem para fundos imobiliários e outras novidades que eu vou falar também. Vou deixar também o link, tá? de um relatório que a Levante Investimentos fez também, ó, Vasco, de graça, não me arrume desculpas. Vai lá ler que eles fizeram os dez melhores aí, os dez melhores FIIs de 2019 que mais entregaram dividendos. Pra você ter uma noção, você já vai começar a estudar e ter uma ideia dos FIIs aí que você gosta, enfim, que você quer conhecer melhor. E você tem uma última lição. Olhe bem pra mim. Olhe bem pra mim. Você vai ter um link aqui embaixo que é do meu Telegram, gente, que tem conteúdos exclusivos, tem eu falando. Já é uma grande coisa, né, André? Eu falando. Com certeza. Ele não aguenta nem ouvir minha voz, mas com certeza com conteúdos exclusivos, gente. Avaliação de ações, pra vocês entenderem melhor. Podcasts muito interessantes. A gente fala vários temas atuais importantes pra vocês. Tá bom? E é tudo de graça. Então, não me envendi desculpas porque você tem como acessar isso. Telegram. Fechado por hoje? Compartilha aqui embaixo com a gente se você já tem esse fundo, se você tem dúvidas. Carol, poxa, eu quero saber mais. Eu já tenho esse fundo, eu gosto. Qual fundo você tem na sua carteira? Qual fundo imobiliário você tem na sua carteira? Lembre-se que a gente criou isso aqui pra vocês, tá bom, meu amor? E a gente quer ver vocês voando. A gente acredita no Brasil. A gente acredita no brasileiro. E a gente sabe que você aí pode começar a investir muito melhor e ter um futuro muito melhor. Tá bom? Conte comigo. Um beijo de luz. E até o próximo vídeo.